Música Somos aqui com Albino Martins. Albino Martins, como é que você está vendo as relações aqui do deputado Rogério Andrade aqui na área de saúde? Bom dia, grupo de mascarenha. Eu acho que estou vendo muito, uma expectativa muito boa, porque a saúde, realmente, em San Antônio está difícil. Chega nos hospitais, na Santa Casa, no regional, muita dificuldade, o povo tem dificuldade de marcar e no município também, não está se marcando exame. Então, eu acho que a atitude do deputado está sendo muito boa, muito valorosa para a comunidade, não só da UB2, com Salamão, Cajueiro, essa região aqui que está sendo atendida aqui hoje no CSU, que outros lugares já fez lá no Andajá, fez lá no São Jerônimo, e outros determinados aí na faculdade, na Uneb, e outros lugares. Está sendo muito válido, porque eu espero que ele continue fazendo isso, para o povo entender que saúde é a coisa principal em qual governo. é educação e saúde, porque você é educado, você preserva a saúde. Então, o deputado é uma pessoa jovem, tem tudo para dar certo em San Antônio Jesus. Ele não se colocou ainda candidato a prefeito, mas na hora certa vai dizer que é candidato, está aguardando o momento, porque é sempre mais da lei eleitoral, a gente tem que respeitar. Agora, está de parabéns o deputado, está de parabéns as comunidades do UB2, Salamão, Cajueiro, todas, UB4 que está sendo atendida aqui hoje, que o exame está difícil, pelo município, pelos hospitais. Então, essa atitude dele está sendo muito gratificante para o povo dessa comunidade. E o Poder Legislativo, quais são as principais atividades aqui, executadas este ano? Não, o Poder Legislativo, do dia 15, abriu os trabalhos, não foi só aqui com o Brasil todo. A gente vai começar trabalhando, fazemos projeto que vai beneficiar não só a prefeitura, que beneficia São Antônio Jesus, o município. Eu acho que não pode ficar contra, os vereadores, meus colegas todos, são eleitos para trabalhar pelo município. Eu acho que você como repórter, você faz seu trabalho de repórter. E a gente faz o nosso trabalho como vereador, fiscalizar, cobrar do prefeito, ações que beneficiem a população. Isso nós vamos fazendo, vamos continuar fazendo. Nossa obrigação é atender o povo. E isso a gente tem que fazer e pedir apoio ao deputado, que ele foi bem votado aqui em São Antônio. É o futuro pré-candidato a prefeito de São Antônio Jesus. Eu tenho certeza que a maioria vai estar do lado dele. Ele vai ser um prefeito jovem, com tudo pela frente, para governar São Antônio Jesus. Para trazer coisas que não teve. A gente está junto com ele para isso, atender o desejo da população de São Antônio Jesus. A gente está junto com ele para isso, atender o desejo da população de São Antônio Jesus.